Olá seja bem-vindo ao canal meu nome é Alexandre Neves neste vídeo vamos fazer um mais um tutorial sobre o TinkerCAD 3D utilizando aí para fazer uma modelagem de uma porca para modelar essa porca aqui eu vou pegar um cilindro aqui nas formas básicas então eu vou selecionar um cilindro esse cilindro eu preciso alterar o diâmetro preciso alterar as faces aqui para poder melhorar as condições e eu vou fazer como se fosse dois chanfros aqui na parte superior e na parte inferior então para alterar e melhorar essa condição eu altero a quantidade de raios e eu altero a quantidade de segmentos aqui à medida que eu colocar o máximo pode ver que ele vai ficar com dois e meio ali na parte superior então você pode regular a altura arredondada que você quer aí eu vou trabalhar com o máximo que é dois e meio mesmo e deixar nessa condição vou alterar aqui esse diâmetro vou colocar um diâmetro de 28 e aqui também 28 lembrando que essa porta aqui ela é utilizada no cálcio regulável que nós queremos fazer aqui a modelagem para depois imprimir aqui essa altura nós vamos colocar como 10 milímetros e nós já temos a nossa bolacha montada aí agora vou criar a rosca como que eu faço para criar essa rosca eu venho aqui em geradores de forma primeiro vou procurar no destaque então aqui no destaque ele já aparece para nós aqui a rosca métrica se por acaso ele não tiver aqui no destaque que você vai fazer você vai vir aqui em geradores de forma procurar em todos e você vai encontrar essa gerador de forma pronto tem uma série de geradores de forma que você pode fazer a pesquisa aí então no caso aqui eu vou usar o que já tá no destaque vou selecionar essa porca ou melhor vou selecionar essa rosca vou alterar aqui primeiro vou trazer mais próximo para poder analisar o que que eu preciso fazer para melhorar primeira coisa alterar a quantidade de segmentos pode ver que ele refina a nossa rosca depois posso alterar o segmento de ponta para ver que ele vai ele pode aliviar ou não né aqui não tem tanta importância inicialmente mas se você quiser colocar ele aliviado máximo e mínimo eu vou trabalhar aqui no mínimo depois eu vou colocar o diâmetro nesse diâmetro aqui eu vou colocar um diâmetro de 10 e vou alterar o passo aqui dessa rosca primeiro vou criar aqui a quantidade de segmentos ou de rotações vou deixar como cinco rotações observa que ele já tá ali com um ponto 63 eu posso colocar aqui por exemplo oito rotações para esse elemento ele vai esticar a nossa nossa rosca aí né então aqui ele já vai ter um comprimento de 13.13 e eu altero o passo esse passo aqui vai ser um passo de 1.25 para essa rosca métrica aí ele vai atualizar então tá feito o nosso a nossa modelagem da rosca só para poder fazer uma uma mudança aqui segmentos de ponta eu posso até colocar menos pontos e depois eu vejo o comportamento isso aqui é uma questão de teste tá redimensionar a ponta você pode fazer um redimensionamento aqui também então questão de você testar o que você quer fazer para o seu modelo nessas condições aqui são favoráveis para o projeto vou selecionar esse elemento vou transformá-lo em orifício porque vai ser um furo né então olhando da vista superior procura sempre trabalhar aqui quando você faz a mudança tem a vista em perspectiva e tem a vista ortogonal eu procuro sempre trabalhar na ortogonal que fica mais fácil para poder visualizar as modificações vistas de cima vou selecionar os dois elementos vou vir aqui em alinhamento que é o o atalho L primeiro seleciono a centralização dessa linha depois eu escolho essa outra centralização e a partir daí os dois elementos centralizados você pede para fazer um agrupamento lembrando que ali a rosca tem que fazer isso na condição de orifício porque vai ser um furo feito isso daí eu preciso montar esses elementos aqui né a porca vai ter essas caneluras ele vai ter uma pequena modificação vocês vão perceber a medida que nós colocarmos os elementos aqui nas laterais vou procurar formas básicas aqui no menu eu vou pegar aqui o telhado arredondado então seleciono o telhado arredondado vou fazer uma modificação aqui para poder rotacioná-lo então vou girar isso aqui em 90 graus vou modificar a parte das dimensões então essa dimensão aqui ela vai ter dois milímetros este lado aqui ele vai ser de quatro milímetros que vai obedecer a condição de raio olhando aqui pela lateral você vai observar que toda vez que você rotaciona uma parte da peça vai para baixo então o ideal é você trazer aqui ó e já posicionar paralelo ao plano então se não ficou perfeitamente paralelo você vem aqui digita zero ele vai trazer exatamente paralelo ao plano e essa altura nós vamos colocar aí como 10 milímetros para poder ter a mesma altura da porca vamos trazer na vista superior esse elemento vou aproximar eu já alterei a precisão aqui ó para 0,1 para poder trazer uma condição mais favorável para modelagem aqui e vou levá-lo ali em cima então trouxe aqui vou duplicar para poder fazer uma cópia que eu vou precisar disso aqui depois e vou dar um giro com um giro eu vou espelhar isso daí nessa direção aqui ó pode ver que ele vai ficar oposto ao que nós temos aqui já vou mudar aqui para orifício porque eu vou retirar material já vou fazer a mesma coisa com o outro também mudei para orifício vou selecionar esses dois elementos eu venho aqui para poder alinhar vou alinhar na parte superior e vou pedir para agrupar lembrando que se você seleciona com o shift esse elemento aqui eu não tinha selecionado então ele não vai agrupar nessa condição então aqui pode ver que já teve uma modificação é natural isso daí porque a precisão aqui já é um pouco diferente em relação aos outros modeladores né vou fazer a mesma coisa para esse cara antes disso vou duplicar esse cara vou arrastar aqui uma parte para direita vou dar um giro aqui de 90 graus para eu poder preparar os outros elementos que eu vou ter que utilizar depois é só fazer um espelho né pego aqui esse outro elemento vou segurar o shift selecionar a segunda segundo elemento vou vir em alinhamento aqui observa que se você trazer aqui ele vai ficar distante então o ideal é procurar trazer sempre próximo do que você está alinhando então vou deslocar esse outro elemento aqui ó para ficar mais próximo e fazer a seleção então vou juntar os dois aqui o alinhamento aqui ele já tá enxergando ali a melhor condição e vou agrupar feito mais um recorte na nossa porca agora vou trazer esse outro elemento antes disso vou fazer um duplicado arrastar aqui para a esquerda fazer um espelho esse espelho vai estar nessa direção e vou deixar mais próximo né deste elemento que tá aqui vou arrastar esse outro para cá que eu não vou precisar dele agora vou trazer ele até aqui e selecionar os dois para poder fazer esse alinhamento então aqui ele já enxerga essa primeira condição aqui ele já traz centralizado e faço o agrupamento novamente aí dos dois elementos este outro elemento vou precisar aproveitar depois para poder fazer os elementos que estão colocados na parte externa com um determinado ângulo então vou selecionar ele aqui vou criar uma cópia vou arrastar na parte superior e já vou deixar aqui rotacionado com um ângulo de 45 graus para depois eu criar o espelho dele esse aqui eu vou deixá-lo próximo fazer a seleção dos dois aqui e buscar o alinhamento um alinhamento vai ser feito por essa lateral ele tá ali centralizado só agrupar feito mais um elemento aí vou pegar aqui observa que as dimensões já estão diferentes né pode ver que já tá bem menor um pouquinho menor do que a gente tinha colocado inicialmente que era 28 vou fazer uma cópia essa cópia vou trazer aqui para o outro lado eu vou criar um espelho vou fazer mais uma cópia aqui vou trazer aqui para baixo essa eu vou criar um outro espelho observa que quando você faz a criação dos espelhos você pode escolher a direção então escolhi essa outra direção essa aqui mesma coisa eu vou copiar aí arrastar aqui para a esquerda vou fazer um novo espelho esse espelho aqui eu vou aproveitar este lado então nós temos aí duas peças que são iguais e essa aqui eu vou fazer um giro de 45 graus também ou melhor vou fazer um giro de mais 45 graus para ela poder ficar na posição que eu quero seria essa daqui posso trazê-lo aqui observa que a condição aqui vai ser um pouco diferente do que nós temos porque nós não conseguimos alinhar pelos pelos lados de coincidência né então eu vou fazer uma seleção aqui usando o shift esse elemento com esse elemento vou procurar alinhamento aqui não tem muito o que fazer porque eu não consigo prender exatamente essa posição né e vou até mudar aqui para poder enxergar melhor e trazer esse cara mais para cá para ele ficar mais próximo bom então ele vai ter que tangenciar só olhar aqui uma outra uma outra vista para poder favorecer esse deslocamento vou deslocando aqui aqui vai ter que ser uma coisa mais próximo do que você tem para poder fazer o alinhamento nessa condição até que tá boa dá para poder fazer um alinhamento melhor vou selecionar os dois e agrupar esses dois elementos mesma coisa vou trazer ele até aqui eu vou procurar colocar naquela condição que nós colocamos o primeiro vou mudar a forma de visualização aqui para poder ver como que ele tá se comportando ali até que posso até deslocar mais um pouco ali para poder ficar mais próximo do que nós temos para realidade é uma desvantagem em relação aos outros softwares mas é uma condição que você pode ir melhorando a medida que você vai modelando né vou pegar esse cara agora aqui vou trazer mais próximo vou arrastar esse aqui aqui vou arrastar esse aqui para cá vou posicionar novamente observando ali a nossa visão com relação a como está o novo dimensionamento vou juntar os dois e fazer um novo agrupamento se vocês estão gostando aí esquece de deixar o like para o vídeo e fazer os comentários aí o que vocês querem ver com relação ao tinkercad vou dar uma rotação aqui uma rotação aqui de 90 graus para poder criar outro elemento aqui então vou trazer agora até aqui acredito que vai ficar uma posição melhor apesar que eu posso melhorar isso aqui pode ver que se você faz dessa forma ele não traz a melhor né ele não vai retirar todo o material que precisa aqui eu acredito que tá mais próximo do que a gente tem não tem como seguir muito com relação a essa precisão porque esse alinhamento é um alinhamento desfavorável né e aqui eu venho juntar os dois elementos novamente e nós temos a nossa porca modelada com as ranhuras aí para poder ser utilizadas nosso calço regulável espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram aí do vídeo deixe o like faz inscrição no canal e até o próximo vídeo